é, vamos lá, né? Começando aqui o CBN Esportes Campinas primeira edição, até pareço animado, mas rapaz, é só uma animação aí pra fake, porque ô ô João, muito bom dia pra você, mas eu queria aqui dar os parabéns, não só a equipe esportiva de Campinas, da CBN Campinas, mas de todos os nossos colegas, é claro, porque olha, aturar, rodada dupla de Guarani, ponte zero a zero, vocês são heróis, viu? Bom dia. Bom dia, bom dia, Flávio, bom dia a todos os amigos da CBN. O importante é que tá todo mundo vivo, né? Pelo menos nós saímos todo mundo vivo, com saúde, que nós mais prezamos nesse momento, mas é um tormento, cara, você sabe, Flávio, a propósito, né? Nesse assunto que você levantou, cara, acabou o jogo da ponte ontem, que eu comentei o primeiro jogo, o Carlão comentou o segundo, né? Fiquei com a preliminar. A hora que eu deixei o posto, né? Tirei o meu material, tudo, a hora que eu vinha caminhando, eu pensei assim, meu Deus do céu, como é atormentado você comentar jogo da ponte preta. Que dureza, cara. Olha, Flávio, você sabe muito bem, eu tô nesse negócio aí faz anos e anos. Fazia tempo que a gente não sofria tanto como tem sofrido. Nossa, que 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 fase, cara. Não tem foi dureza, mas vamos lá, você falou da ponte preta, vamos aqui com a Thaís Helena Beto, muito bom dia, Thaís, falando desse jogo, né? Não sei lá se foi um jogo, foi uma partida que aconteceu ontem no Moisés Lucarelli, ponte que fica no empate, não conseguiu sua primeira vitória na Série BI, tá custando pra sair alguma coisa, né, Thaís? Muito bom dia. Bom dia, Flávio, João, os nossos amigos, né? Ouvintes da CBN, realmente, mais uma partida, né? Desses seis jogos já disputados pela ponte, segue na lanterna, apenas dois pontos, ganhos em dezoito disputados e também dois gols marcados apenas nesses seis jogos, situação cada vez mais complicada. Ontem, o Kleina não utilizou os três zagueiros, como a gente comentou aqui, era dúvida e também promoveu a estreia do Josiel e do Richard no ataque da ponte, depois até o Moisés também entrou em campo. Primeiro tempo, a ponte estava melhor em campo, teve chances, mas não conseguia concluir. O adversário também, e aí a Macaca até teve um lance perigoso com o Richard no final do primeiro tempo, mas seguiu no zero a zero. Segunda etapa, o operário mudou um pouco o esquema, né? Neutralizou alguns ataques da ponte, atrapalhou um pouco a Macaca, porém os dois times sem força, né? Pra balançar as redes, ficou no zero a zero. E após o jogo, o técnico Gilson Kleina comentou um pouco sobre essa partida, pra ele até teve uma melhora do elenco. Olha, é uma coisa que a gente tá trabalhando, né? Eu vi uma equipe hoje com coragem, tentando, nós colocamos, se é uma coisa, né? Que ainda essa pergunta não chegou, mas na minha análise, eu entendi que nós melhoramos a parte ofensiva, nós fomos mais agressivos, preenchemos mais a área, colocamos mais jogadores pra esse combate, tivemos jogadas pelo lado, tivemos triangulações, tivemos bola parada e tivemos chances, né? Reais pra gente poder finalizar. De repente a nossa escolha, de repente, não foi a melhor, que nem esse lance que o Josiel, de repente, podia arrematar, finalizar, ele optou pelo drible e tentou optar pela assistência, mas o passe foi curto, a marcação conseguiu cobrir, a gente não definiu em gol, mas são ajustes, né? Que nem foi a estreia do Josiel, a estreia do Richard, jogadores que não vinham jogando, vinham entrando, nós descansamos os jogadores que jogaram o último jogo, que foi o caso do Niltinho e do Moisés, mas a equipe, ela tem que ter uma forma, eu entendo que ela tá encorpando, mesmo a gente com empate, eu analisei que hoje nós tivemos um desempenho, infelizmente, não tivemos o resultado. E além desse resultado de zero a zero, até antes da partida, a torcida colocou algumas faixas em protesto na frente do estádio Moisés do Carelli, o local do jogo de ontem à noite, e as faixas diziam, diretoria amadora, Tiãozinho Omisso, e também devolvam a nossa, a APP. Então, a torcida é muito brava, né? E cobrando o clube por melhoras, né? Tanto dentro de campo, como questões internas também. E o Cruzeiro, pra gente fechar aqui, está com interesse no volante da UAM. O jogador que tem vínculo com a ponte até o dia dez de dezembro, a macaca pretende continuar com o atleta, porém tem uma multa recisória. Então, os clubes estão em conversa, possibilidade então do da UAM, deixar a ponte, seguir para o Cruzeiro. Bom, vamos lá, João Carlos de Freitas, falando dessa partida da ponte preta aí com o operário, torcida ficou na bronca, ela está certa dos dois pontos, né? Tem que melhorar o time, tem que melhorar a diretoria. Mas vamos falar desse jogo. Jogo que no primeiro tempo, realmente, a ponte teve chances, criou, não conseguiu, né? Abrir o placar, aí depois teve um encontro lá entre os jogadores, praticamente uma palestra do Camilo, e te piorou no segundo tempo, cara. Eu não entendi isso. É, é um negócio, né, Flávio? Diz aí o velho ditado, que caso que não tem pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. Os jogadores estão compreendendo, né? Eles já assimilaram que está complicado, que a situação é difícil. A ponte, a gente não pode dizer que ela tenha jogado mal em relação ao operário, né? Em relação ao operário, a ponte foi superior, nós sabemos disso. Ela ditou a partida, impôs, teve poste de bola muito maior, né? Uma poste de bola bastante expressiva, 65, 66%. Criou algumas oportunidades, principalmente na primeira etapa, né? Conforme já descreveu a Thaís, mas falta qualidade, né? Falta a qualidade e o desprendimento. Ah, mas nessa série B, ninguém tem, né? A maioria não tem qualidade. Isso aí, isso é verdade. A maioria, né? Se você pega os jogos aí, são jogos de nível bastante questionado. Agora, a ponte preta, os jogadores ali, ontem entrou o Josiel de um lado, o Richard do outro. São jogadores em formação, né? São jogadores de peso para assumir responsabilidade. E no momento em que precisou da qualidade para definir, eles não conseguiram definir o Josiel, né? Ele fez uma jogada bonita até, ele tirou o zagueiro, eu falei, nossa, agora acho que ele estufa a rede. Aí ele foi enrolar com o Rodrigão Marcado, né? Falta de equilíbrio. O Richard também pegou uma bola de mano com o zagueiro perto do adversário. Aquela bola, qualquer jogador minimamente bem formado, Flávio, ele tira por dentro, né? Ele tira por dentro e já bate, né? Já tira batendo. É um beabá do futebol. Ele foi tirar por fora, o Becker travou a finalização. E assim por diante, você tem que todas as finalizações. O próprio Richard teve no segundo tempo uma bola sozinho. Ele deu um voleio, mandou a bola lá na estátua. Então, a qualidade, você vê que é uma qualidade bastante, né? Bastante modesta. Isso atrapalha. E é esse o complicador. O Moisés baleado no banco, né? Porque não dá, não dá pra jogar todas as partidas. O Moisés entrou só no final, até que criou uma oportunidade. O Niltinho também morreu demais contra o Guarani, baleado. Então, esses complicadores, eles vão aparecendo. Porque esse campeonato, Flávio, não dá pra você jogar com o mesmo time todas as partidas. Ninguém aguenta. Um jogo, um baleiro, outro jogo, você vai ter que ter um elenco pra girar, né? E a ponte tá muito longe disso, cara. Não é fácil você ver entrevista do Leila, ele até que dá um alento, né? Mas daí acontecer as coisas na prática, a distância tá grande, né? Exatamente. Vamos lá, rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta.